A voz de Maria Dentro l'anima minha Como um balso acende Sobre e ferite se eu importar via A voz de Maria Dolce e melania Que te porta o cuore Sempre ligue o cuore de Jesus É o ânima minha Sopra o ânima minha Santa benedição Eu a tua protecionei Pela vida minha A voz de Maria Lembrei de Maria É o seu sorriso dolce Que me faz cantar Sopra o ânima minha Sopra o ânima minha